Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam super bem, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Bibi Mussatti e neste vídeo irei falar para vocês uma super novidade sobre o J-Hope do BTS. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. No dia 15 de julho de 2022, o J-Hope do BTS fazia história ao lançar o álbum Jack in the Box e se tornando assim o primeiro membro do BTS a realizar a sua estreia oficial como solista. O álbum, que foi feito inteiramente pelo J-Hope, conta com 10 faixas no total e estreou diretamente dentro do Billboard 200 e também foi aclamado pela crítica e até mesmo entrou na lista da Rolling Stone como um dos melhores álbuns de 2022. O álbum contou com dois singles, que são as músicas More e Arson e ambas estrearam diretamente dentro do Hot 100 na Billboard e sem dúvidas, essa foi uma das estreias solo mais bem-sucedidas da história do K-pop. J-Hope também se tornou o primeiro artista de K-pop a ser a atração principal de um grande festival da música no Lollapalooza Chicago e também se tornou o segundo ato de K-pop depois do próprio BTS a se apresentar na Times Square no evento de Ano Novo. Com tantas conquistas, 2022 foi definitivamente um ano incrível para o J-Hope e para os ARMYs. Porém, também houveram alguns motivos que deixaram todos decepcionados. O debut solo do J-Hope sofreu demais com o descaso da Big Hit que é a empresa que gerencia a sua carreira e todo o sucesso que o álbum alcançou foi graças ao trabalho duro e esforço do J-Hope e dos ARMYs já que a divulgação da empresa foi extremamente horrível. O álbum Jack in the Box foi o primeiro e também o único álbum de todo o K-pop que não ganhou uma versão física. Portanto, o tão aguardado álbum era apenas uma embalagem, dois fotocards e dois adesivos. Mesmo assim, Jack in the Box vendeu mais de 470 mil cópias somente em sua primeira semana de lançamento nos mostrando mais uma vez o grande poder e influência que o J-Hope tem. Mas é claro que os ARMYs ficaram extremamente desapontados com isso pois todo mundo sabe como no K-pop é uma tradição os álbuns serem com livros de fotos, pôsteres e tantos outros itens. E a Big Hit teve a coragem de fazer um descaso absurdo desse justamente com um projeto tão importante para o J-Hope pois ela estava trabalhando em Jack in the Box há mais de dois anos e merecia um tratamento muito melhor do que esse. Depois, ainda em 2022, no mês de dezembro, a Big Hit anunciou o lançamento de uma versão limitada de um disco de vinil oficial de Jack in the Box. E o que mais surpreendeu os ARMYs é que dessa vez o LP vinha com alguns pôsteres e também com um livro de fotos super diferente e maravilhoso. Os ARMYs ficaram muito felizes que pelo menos ganhamos um disco de vinil de Jack in the Box com um livro de fotos. Mas agora parece que a Big Hit realmente quer compensar o descaso do ano passado e anunciou mais uma super novidade. A Big Hit acabou de anunciar o lançamento da versão física do álbum Jack in the Box que vai se chamar Hope Edition e será lançada no dia 18 de agosto. O álbum será lançado em sua versão física com a inclusão de três faixas ao vivo que foram performadas pelo J-Hope no Lollapalooza e mais duas faixas instrumentais. E já foram divulgadas as primeiras imagens conceituais do álbum Jack in the Box e eu vou mostrar todas elas para vocês agora. E para quem quiser as fotos, elas estão disponíveis no meu blog e o link vai estar na descrição desse vídeo. E aí 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 E é claro que Todos os ARMYs não poderiam estar mais Felizes com essa notícia Afinal, sabemos o quão importante Jack in the Box é para o J-Hope E ele merecia demais Ganhar um álbum físico tão maravilhoso Assim Mas e aí ARMYs O que vocês acharam dessa super novidade? Deixem aqui nos comentários Porque eu realmente quero muito saber A opinião de todos vocês Eu estou realmente muito feliz Que mesmo após um ano Desde o lançamento de Jack in the Box O álbum vai finalmente ganhar uma versão física E também Eu imagino o quão feliz o J-Hope deve estar Em ver o seu projeto Concretizado assim O conceito De Jack in the Box é realmente Um dos mais criativos de todos E é simplesmente a cara do J-Hope E as fotos também estão Incríveis E eu estou realmente muito feliz E orgulhosa do J-Hope por isso E é claro Eu também estou muito ansiosa Para ver como o álbum será Mas com certeza Será perfeito Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Deste vídeo E se você quiser ver mais vídeos Como este Se inscreva no canal E ative as notificações Para ver todos os meus novos vídeos Visite meu blog Bibi Leitura E me siga nas redes sociais Que eu sempre estou postando Novidades Tchau E até os próximos vídeos Adiós E até os próximos vídeos